Como duplicar uma campanha do Google AdWords para o Bing Ads? Uma forma super fácil e mega automática, vai te economizar um baita tempo aí, vamos lá. Bom, meu nome é Alton Bezerra e eu estou aqui com duas campanhas, né, quer dizer, minto, uma campanha pronta no AdWords para um cliente e vou fazer essa mesma campanha aqui no Bing. Cara, eu não vou fazer do zero, eu vou duplicar, porque essa campanha já foi testada, já está rodando há uns 48 horas, mais ou menos, aqui já tem clique, impressão, CTR, CPC médio, já tem palavra estável negativa, enfim, já tem bastante coisa. Então vamos lá, você vai abrir o teu Bing, tá, você vai logar com o teu e-mail com a tua senha do Bing e você vai fazer o processo padrão de criar a campanha. Clica em criar campanha e você vai ver aqui, ó, importar do Google AdWords, tá, você pode importar de um arquivo, mas no caso aqui eu vou importar de Google AdWords. Clicando aqui, vamos ver o que ele pede aqui. Deve pedir o número, tá, vamos lá. Para importar o AdWords exige que você entre em sua conta Google, você importará essa conta para o Bing Ads e o nome dessa conta aqui é iMetway Corporation. Vamos lá, vamos entrar no Google aqui, deixa eu ver se ele vai pedir o número da campanha. Ah tá, tem diversas contas do Google aqui logadas. Vou fazer o que? Eu vou achar desse cliente, que é esse aqui, ó, iMetway Corporation. Tem vários clientes aí logados, eu vou escolher esse aí. Permitir, tá, clica em permitir. Gente, um processo super fácil, tá, não parece ser complexo não. Importar campanha novas existentes, importar campanha específica. Tá, bom, só tem uma campanha lá, ó, ele já identificou, parece que já fez a ligação, tá de boa. E aí tá perguntando o seguinte, Elton, você quer importar todas as campanhas novas existentes ou você quer importar campanha específica? Esse caso aqui, ó, eu só usaria se, exemplo, se lá no AdWords eu tivesse 10 campanhas e quisesse importar só 2, 3, 4, tá, não é esse o caso. Eu só tenho uma campanha e quero importar ela mesma. Ou se eu tivesse 2, 3, 4, 10, 50 e quisesse importar todas elas, essa é a mesma opção que eu vou usar. Olha, clica em continuar e vamos ver que bicho vai dar aqui. O que importar? É, URL de nível de conta. Cara, eu vou marcar tudo, tá, o que eu quero, entenda, é economizar o tempo que eu já investi lá no AdWords, é, pra economizar aqui, ó, eu não quero ter que fazer, ter que fazer de novo, não. Limpeza, excluir, excluir, excluir campanha. Bom, como é novo lá no AdWords, não tem nada que foi excluído lá, grupo de anúncio, anúncio e por aí vai, tá, então, assim, via de regra eu posso marcar tudo. Ah, URL da página de, perdão, da página de destino, né, que eles chamam de página de aterrissagem, editar URL, inserir no fim de URL imóvel, ah, eu vou marcar, eu vou marcar isso aqui tudo. Peraí, localizar e substituir por, não, peraí, 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 deixa eu ler com mais calma, inserir no fim de cada URL final no Bing, né, URL imóvel e URL de destino. Localizar e substituir, não, 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 já ia fazer besteira aqui, ó. Ele tá mandando eu alterar as URL de destino no Bing, não, não, eu não vou alterar nada, não. Mandei de acompanhamento, bom, também não vou alterar, vou só clicar em continuar, vou, vou, vou fazer o processo básico feijão com arroz, vamos lá, vamos ver o que ele vai perguntar agora. Ah, importar quando? Agora, agora, tá, aqui ó, tá até dizendo o seguinte, ó, essa opção eu desconhecia até então, mensalmente, essa opção aqui é nova, bom, pra mim, pelo menos é nova. Enfim, se você quiser, a cada mês, a cada semana, cadê, semanalmente, ou eu, se você tiver um alto volume de campanhas rodando, sendo criadas, você pode marcar, talvez, diariamente. Eu vou deixar no agora mesmo, importar e vamos ver o que ocorre aqui, tá carregando, esse processo também eu lembro que ele vai depender um pouco da tua, quer dizer, um pouco não, é bastante da tua banda de internet aí. Vamos deixar aqui o processo rolar e ver que fim vai levar esse jogo aí. Deixa eu ver quanto.